Campeonato Mineiro, o lance polêmico do primeiro gol do Atlético e também o gol da rodada. Os gols. Calo com um gol de Pedrinho. Paulo Roberto empatou com um gol olímpico. E fez mais um por cobertura. Canela fechou o placar. Atlético 3, o RT 1. Tira dúvida. No primeiro gol do Atlético, o Reinaldo jogou o corpo sobre o goleiro. A regra diz que o goleiro é intocável na pequena área. O juiz, Jefferson Alexandrino, deveria ter marcado falta. Gol da rodada. Paulo Roberto viu o goleiro adiantado e tocou no ângulo por cobertura. Um golaço.